Boa tarde a todo mundo, prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todo mundo, prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui. Eu sou o Jonathan da nova geração Salve, Roberto Carlos Salve, Roberto Carlos Salve, Roberto Carlos Salve, Roberto Carlos Salve, Roberto Carlos